Fala galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Renato Ribeiro Tô aqui hoje pra fazer mais um best review E tem em minhas mãos essa máquina aqui Squire Classic Vibe Um baixo produzido na China Um custo-benefício Que me surpreendeu demais Vamos embora pro review O corpo é em poupola Né? Uma pintura, é um Olympic White Essa cor é linda demais Eu adoro, é um clássico E aí vai amarelando com o tempo, né? Se a gente tirar tipo o escudo O control plate aqui O neck plate Vai mostrar bem qual é a cor originalzinha dele Né? Um branquinho bem claro Só que aí com o tempo ele vai ficando mais amarelado Esse aqui é um 2009 Uma safra muito legal Muito legal Poupola no corpo Braço É Maple Beleza? Maple lindão, bicho A escala Ela pode variar Entre Essa linha, né? Pode variar entre ébano E também pau-ferro Essa daqui com certeza é pau-ferro O ébano ele é mais escuro um pouco, né? Muito, muito bem construído baixo Eu acho muito bem acabado Os verniz Os acabamentos As colagens Todas perfeitas assim É um instrumento chinês Que me surpreendeu demais Ferragens São da própria marca, né? Uma ponte Standard Mas bem maçuda Mas bem maçuda Eu digo até que Raimers Assim, né? Pelo contato dela com o corpo Ferragens Muito, muito boas Excelentes ferragens Eu não sei como é que ela é de durabilidade Assim, porque esse é um baixo de 2009 Mas ela é muito bem conservada, né? Foi pouquíssimo usado esse instrumento Só que o TANI dela A afinação dela A precisão É perfeita, velho Perfeita Muito, muito boa mesmo Me surpreendeu É... Capitadores São dois Single coil, né? JJ Em Alnico 5 É... A parte elétrica Convencional, né? Tone Volume Da ponte Volume Do braço É isso Aqui um Um pickguard Em brown tortoise Né? Lindo Aqui o Thumb rash Que eu coloquei Inclusive Uma galera perguntou Ali nos comentários De alguns vídeos anteriores meus, né? O que é que é isso? É um captador? O que é que é? Porque geralmente eu Coloquei em outros baixos Aqui em cima, né? O Thumb rash É um apoio de dedo, né? Galera que toca com polegar Galera do reggae e tal Apoia aqui E a galera que gosta De tocar mais no braço também De reggae E outros gêneros, né? Não se limita a gênero Toca mais aqui no braço e tal Apoia o dedo É um apoio de dedo Tem gente que coloca aqui Entre os captadores Eu já vi um Nathan East Com precision bass Que tem o Thumb rash Aqui atrás Aí apoia mais aqui Pra trás, né? E aí vai De cada um Da criatividade De cada um, né? Acredito que de composição Seja isso Simbora Passar a novidade Dessa máquina Galera Galera Duas observações Esse baixo Eu peguei ele recentemente E não está blindado Tá bom? E aqui No meu home studio Eu mudei recentemente também E O aterramento daqui Não é feito Pra o home studio Eu vou ter que tratar A parte dielétrica Do meu Do meu home studio E o que que acontece? Se aparecer algum ruidinho aí É porque os captadores São single Né? O baixo Não está blindado Então pode ser Que aconteça um ruidinho Tá bom? Mas nada demais E outra coisa É que essas cordas Estão bem passadas Né? Então Sonoridade de slap E tal Não vai ser tão brilhante Mas vai dar pra ter uma noção Primeiro ele todo aberto O captador do braço Da ponte E o tone Tá bom? Tchau Agora os dois captadores abertos O tone Totalmente fechado Agora só o captador da ponte Tone todo aberto Tone fechado Para os improvisadores Esse é o tempo perfeito Né? Música Música Agora só o captador do braço, tone totalmente aberto. Música O captador do braço, tone totalmente fechado. Música Todo aberto, né? Música Batendo de frente assim, velho. Eu gostei demais desse baixo. Gostei demais mesmo. Fiquei muito surpreso assim. Curti muito. Música É isso aí. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.